As almofadinhas são muito características nossas, portanto, eram feitas desde sempre para na altura dos casamentos, que, portanto, é um boquinha bonito e que dava muita cor à mesa do casamento, portanto, há muitos anos, a quando dos casamentos, havia sempre aquele presente para os padrinhos, que era um tabuleiro cheio de bolos e não faltava a almofadinha, porque a almofadinha é um bolo de tabuleiro, mas depois a forma que nós lhe damos é muito característica, porque depois é cortada aos quadradinhos e, portanto, tem o chocolate e o coco com aquele doce de amêndoa e aquela cereja no topo, que embeleza realmente uma mesa e chama a atenção de qualquer pessoa. Como é um bolo que praticamente só se faz aqui na Nisa mesmo, porque nós se formos ao Palhão, às freguesias, é um bolo que não existe nessas freguesias, não se faz mesmo aqui na Nisa, o que acontece, e também não é, qualquer pessoa, não é em todo lado que se faz uma almofadinha da forma tradicional, então a pessoa, quando vê uma almofada, recorda um bocadinho a infância e quer, vai levar, vai comprar e quer dar a conhecer ao primo, ao amigo que nunca viu e então houve um bolo que tem muita saída por causa disso. Eu já fazia bolos, era uma curiosa em bolos, e a minha cunhada, mas faltava um espaço, e a minha cunhada gostava, foi um sonho, era um sonho que eu também tinha, embora não o fizesse, mas também gostava de investir mais nesta área. Quando nós viemos para cá não tínhamos nome, lembro-me de a gente se juntar em casa da minha cunhada à procura de um nome para o seu conhecimento, e ela dava ideias. Várias, tivemos várias, mas realmente este foi o mesmo que se encaixou no projeto, e realmente ficou a casa da avó, porque era a mesma casa da avó, e mais nenhum suava bem, então ficou a casa da avó. Já pode ser uma sobremesa, já pode ser uma sobremesa por causa do recheio de esclato, acompanha bem também com licor, mas é assim, quem gosta da almofada acompanha bem com tudo. Com qualquer coisa, com chá, com café, sim, quem gosta acompanha com tudo. Com qualquer coisa, com chá, com chá, com chá, com chá, com chá, com chá, com chá.